Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Ful, faço slides lá na twitch.tv barra Ful, bem todos os dias. E sejam bem-vindos a mais um episódio Detonado Summers War 2, onde vou dar dicas iniciais. E antes de começar o vídeo, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho, beleza? Sem mais delongas, bora pro vídeo! Fala galera, beleza? Antes de começar aí a progressão da conta, vou dar umas dicas sobre premiações, como entrar ali, né? Galera, muita gente entra no SW e não olha as informações, os prêmios e os eventos, beleza? Que é muito importante. E também queria agradecer a todos os membros do canal. A galera que tá apoiando o canal, Babi, Fora, Naut, Matata e todo mundo, Clebão. Um beijo a todos que estão aí compartilhando aí o canal e virando membro, beleza? E sem mais delongas, vou mostrar aqui galera. Esse é o início, tá? Esse aqui é o início. Toda vez que você entra no jogo, é muito importante você ler aqui as informações toda semana. Aqui é a Copa Ásia, tudo bonitinho. Sempre dá uma olhadinha, tá? Tem eventos novos, vou clicar em Start. Que é muito importante também vocês verem. É o baú, pegar as missões, né? Diárias, todo, né? Todo dia tem missão, tem evento, presentes, né? Pegou, recolheu. Coloquei mais presente também, ok. E também tem esse baú, né? Esse baú que é muito, muito importante vocês olharem. Eu vou pegar essa runa, tá? Runas 4 estrelas vocês vão precisar bastante. Pega tudo. 4, 5 estrelas no início. Vai te ajudar muito. Os packs novos, tá? Vários packs novos, todo dia. Toda semana tem coisa nova, tá? E também, esse baúzinho aqui, tá vendo? Esse baú, tem que olhar ele, tá? A gente já olhou. Olha se tem coisa aqui, ó. Tem coisa pra pegar. Tem os dias, tá? Que mostra aqui, ó. Os dias que vai vencer, né? Então, tem que ficar esperto aí nesse baú. Os pontos sociais, né? Que é dos de amizade também. É bom recolher. E também, olhar, né? Os pacotes também. Tá vendo esses pacotes aqui? Vez em quando eles dão prêmios. Aqui não tá dando nenhum prêmio. É só pra comprar aí mesmo. Caso você queira comprar. Tem aqui também mostrando os pacotes, né? De cash. Caso você queira comprar também. Limitado, tá? Então, ok. E pacote collab. Quase todo mês também tem um pacote novo. Sempre dá uma olhadinha. Vez em quando que é limitado, ó. Clicar nos pacotes. Tá vendo aqui, ó. Recolher, ó. Também esses aqui estão dando de graça pra você. Então, sempre, toda semana, todo dia que você puder. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha nos pacotes. Você pode. Você tem prêmio pra você recolher, tá? Que é muito importante. Aqui não tem, mas mostra aí. Os dias que tá limitado. Os prêmios que você pode ganhar. Os prêmios que você pode comprar, tá bom? E tem o pacote de crescimento também. Caso você queira caixar inicialmente. Esse pacote aqui é muito bom também, tá? Então, essa é uma das dicas. Outra dica também muito valiosa. É sobre a bênção da deusa. Que todo iniciante tem, tá? Durante 14 dias, tá? Durante 14 dias você tem a bênção da deusa. Essa bênção da deusa vai te dar mais energia. Mais XP, mais mana. Mana é a moeda do jogo, né? A moedinha do jogo. Que é essa mana aqui, azul. Mais mana. Vai dar remoção de runas de graça, tá? Não vai gastar mana na hora de remover. Custo de mana. 50% de desconto. E mais uma bênção, né? Todo dia você pode fazer uma bênção aqui a mais, tá? Então, esses primeiros 14 dias, tá, gente? Esses primeiros 14 dias de conta. Você tem que aproveitar bem. Eu, como não vou ruxar. Então, tipo, ele não vai fazer tanto efeito pra mim. Mas quem tá querendo evoluir mais rápido. Aproveitar bem a conta. No início tem que aproveitar essa bênção da deusa. Que ajuda muito, beleza? Eu vou abrir aqui pra vocês também. E outro detalhe. Outra dica muito importante, né? Mais duas dicas muito importantes. É olhar os eventos. Em toda semana, como eu já falei no primeiro vídeo. Toda semana tem evento novo, tá? Você abre a aba de eventos. Tem como olhar os eventos novos. Dá uma lida. Não custa nada aí deixar no auto-farm. Dá uma lida nos eventos, tá? Chega aqui, ó. Vem aqui e deixa no auto-farm aqui, ó. Ligue aqui a repetição, sei lá. É, cenário. Você vem aqui, cenário. Coloca pro farmar o boss. Sabe? Coloca aqui, beleza? E vai ler. Eu deixo o auto-farm aqui e vai ler. Vai procurar. Vai ver os eventos novos. O que que tem de novo, tá? Que dá muita coisa. Tem muito recurso nesses eventos. E tem gente que não aproveita, tá bom? Tem aqui também, ó. Abóbora e evento de Halloween tá rolando também, tá? Toda semana, toda semana tem coisa nova. Tem evento novo, tá? Atualização. Notificação. Tem as lives da Camutuos também. As lives da vários prêmios lá no tweet.tv. Bar Camutuos BR, tá? Tem muita coisa bacana. Mais boas secreta. Tem recentemente que teve o evento de collab do Street Fighter, tá? Não sei que dia que você está vendo isso, mas teve o evento aqui pra vocês coletar o mais prêmio pra coletar. Então, sempre, sempre que você entrar na sua conta, todo dia, se possível, todo dia, você entra, vê os eventos, o que que tá rolando. Tem vários eventos, tem evento das gêmeas também, que tá me chacrã, que dá pra recolher, tá? Então, sempre, isso aqui é muito importante, porque é muito recurso, tá? É muito recurso que o jogo, o próprio jogo dá, entendeu? Vou colocar aqui já, pra selecionar as gêmeas. Beleza? Isso aqui é tudo evento. É evento do próprio jogo aí, pra você pegar mais recurso, tá? Mais mana, mais recurso, mais energia. Não perder nada, desperdiçar nada. Beleza? Outra coisa também que é muito importante, tá? Outra dica também que é muito importante, é que tem os códigos. Toda semana, todo mês, a Camutuos libera códigos. E esses códigos, é você... Ah, Fu, mas onde eu vou conseguir esses códigos? Esses códigos dá mensalmente na Camutuos, tá? E nas lives também, nas lives também tem vários códigos. Aqui também tem algumas dicas, alguns... Alguns guias, tá? Aqui tudo na Camutuos. E aqui, ó, você pode pegar e recolher alguns códigos. Na live eu deixo alguns códigos também em live, tá? Então, caso você queira pegar códigos, cupons aí de energia, pegaminhos. Então, você tem que saber disso também. E tem mais essa possibilidade, beleza? Outra dica também que eu já falei no primeiro vídeo, é sobre a amizade, né? Sobre os amigos e também tem o mentor, né? Que ajuda muito, né? Você vai escolher aí... Até você, até o nível 50, você pode escolher 5 mentores, tá? Então, eu vou escolher aqui 5 mentores. Beleza? Que ajuda muito. Você pode usar os mentores pra te ajudar aí, né? Na sua jornada dos mapas, facilitar os mapas, tá bom? Vai adicionando, ok? Adicionou, beleza? Vai adicionando, o máximo que puder. Ok, mais um. E adiciona aqui... Cadê? Vamos adicionar aqui, beleza? Fechou. Aí adicionamos os 5, tá? Os 5 mentores. Se quiser adicionar como amigo, também envia, tá? Beleza? E eles vão aparecer aqui, ó. Pra ajudar vocês no mapa, tá? Por exemplo, se você tá farmando aqui o boss da Lápis, você pode vir e usar ele. Tirar um. E tá vendo aqui, ó? Tudo que tem M é os mentores, tá vendo? Esses monstros que tem M é os mentores. Os monstros dos mentores, você pode fazer pra ajudar aí a passar os mapas. Isso é muito bom ter mentores, tá? Muito importante essa parte de tweets. Sem mais delongas, bora voltar pro vídeo, pra nossa conta, beleza? Vai passando. Já estamos aqui no andar... No andar 6, certo? Então, no Planalto, andar 6, beleza? Vai indo, subindo. Beba uma água, tá, gente? Beba bastante água. Bem tranquilo. Lembrando, o vídeo... Eu sei que o vídeo é extenso. Acelera aí qualquer coisa. Galera que não tem paciência pra assistir vídeo muito longo. É só ligar aí 1,5x ou então 2x aí do YouTube, tá? Acelerar o vídeo do YouTube, que ajuda bastante também. Assista o vídeo todo, tá, gente? É muito importante. Tanto pra vocês, tanto pra mim também, que ajuda o meu trabalho. Beleza? Agora que chegamos no boss, hein? Chegamos no boss. Que buenas. Ok. No boss aqui... É... Aqui é o primeiro boss do jogo, certo? Valez. Valezada. Tamo junto aqui. O Nugami de água, ele é muito bom, tá? Vamos lá. Já pegou o Mentor também, muito bom. Mentor. Ok. Beleza. Triquete. Gigi, beleza. Vou adicionar. Ele leva 37. Beleza, ok. Agora vamos pro boss. Ok, boss. Aqui é bom vocês ficarem aqui no boss, no normal, pelo menos... Pelo menos duas, três vezes aqui no boss, porque talvez tem chance de dropar, né? O próprio boss, né? Que é o Nugami, o próprio lobo de água. Tem chance da gente dropar aqui. Ele dropar, né? Porque aí o item... É os itens dele, certo? Vou mostrar pra vocês onde olha também, tá? Os drops, certo? Eu vou mostrar onde é que dropa aqui, ó. Os drops aqui, ó. Aqui também pega as runas verdes, duas estrelas, que também ajuda bastante, tá? Por enquanto, runa, vocês vão pegando tudo, tá? Até você fazer o B7, tá? Recomendo até o B7 do GB10. É do gigante. GB10 é o gigante, né? Dragon B10... GB10 é gigante. Dragon B10 é dragão. E necro B10 é NB10, né? É o necro, beleza? Pra galera aí que não tá familiarizado aí com as gírias do SW, certo? Beleza? Ok, terminando a primeira quest, né? Bem tranquilo, bem safe. Agora, agora, vamos pro próximo mapa. Próxima quest. Outra dica também, galera, muito importante é sobre os drops dos mapas. Os drops. Onde é que você farma as coisas, né? Igual, por exemplo, como a gente, nós fizemos aqui o boss, né? Como nós fizemos o boss aqui de Nugama, que mostra a informação. Se você clicar aqui em info, mostra quais runas dropam. Aqui, aqui, dropa runas energy. Quais monstros você pode conseguir no mapa, tá? Igual aqui na Floresta Hara é assim. Esse monte aqui também, ó. Tá vendo? Fatal. Aí, tem aqui também o gigante. Tem o gigante dragão, né? Esse aqui é o evento. Fortaleza de gigantes, né? Por exemplo, você pode clicar em informações. Aqui mostra o que que dropa, né? O que que você consegue fazer nesses mapas, né? Runas despair, energy, fatal, blade, swift, tá? Então, tudo tem informação, tá? Todas as informações estão no próprio jogo também, tá? Aqui também, ruínas. Você pode ver aqui, dropa esses monstros. Mais blade, mais runas blade, etc, tá bom? Qualquer dúvida também sobre os drops, sobre os mapas, também podem deixar nos comentários. Pô, agora, bora pra caixa. Vai ter a caixinha, tá vendo? Essa caixinha todo dia é bom você olhar. Aí, aqui, ganhamos, né? Fizemos a missão. Ganhamos aí o guardaélfico de luz. No início, eu não conselho, tá? Perder tempo com ele. Eu preciso que alguns eventos. Já tá rolando alguns eventos no jogo, certo? Eles vão juntar, depois a gente vai summonar, ok? É bem importante ter esse guarda. Mas eu aconselho vocês não preocupar muito com esse guarda ainda. Porque ele não vai fazer tanta diferença assim no PVE, certo? Não vai fazer tanta diferença assim. Talvez ele vai te ajudar em arena e tal. Mas já, já a gente vai pegar a lápis e a dama mágica de água, tá? Qualquer dúvida, qualquer dica, qualquer sugestão também, vocês podem deixar nos comentários, tá bom? Eu vou ler todos os comentários, todos os feedbacks, tá? Vamos voltar aí pras missões, correto? Aqui, já pegamos aqui um amigo, ou mais amigos. Ele vai ajudar muito. Eu vou deixar guardado por enquanto. Não vou usar, porque ainda não travamos nos mapas, né? Então, não vou usar ele ainda, tá bom? Então, vamos usar aqui o pano, continuar o pano. Bem tranquilo, não vou usar. Usa só quando travar mesmo. Ah, eu não consigo passar. Aí você usa o amigo, beleza? Beleza, estamos no penúltimo andar, né? Já, já vamos chegar aqui no boss, certo? Ok, vamos chegar no boss. Bem tranquilo. Vamos aqui tentar pegar nossa lápis agora, né? Aqui é o boss. Finalizando o boss, a gente, nós conseguimos, vamos conseguir aí pegar lápis. Lembrando aqui, ó. Já abri vários amigos, tá vendo? Vários pedidos de amizade. Abri um, dois, três, quatro, cinco amigos, né? Pra ajudar a gente nessa jornada, né? De abrir os mapas, certo? Ok, chegamos no boss. Bem tranquilo de fazer também com esses monstros. Ah, não tem segredo. Aqui a gente já vai ganhar lápis. A lápis, na minha opinião, galera, é a principal, é um dos principais monstros pra você progredir sua conta até, até sua tua hard. Ela vai te ajudar a botar o early game. Até no mid game você vai, é, vai sair bem, tá bom? Então não, ela vai ser muito útil, tá? Você vai usar ela em tudo teu lugar, então compensa deixar ela seis estrelas. Compensa investir aí as melhores runas no início, né? As melhores runas nela, porque ela vai te ajudar muito. E é ela, nós vamos fazer o nosso jogo todo em volta dela, beleza? Deixa eu ajudar bastante. Por favor, não dê ela de food. Nenhum monstro, nenhum monstro, quatro estrelas, você dá de food, tá, gente? Deixa guardado, tá? Só vai dar de food quando você estiver no late game, aí você dá de food. Mas no início não dá nenhum monstro, nenhum monstro, é, é, quatro estrelas, você vai dar de food, ok? Beleza, abrimos e vamos pegar aqui a lápis, né? Colocar os desafios, ok? Aí aqui, agora, é, lançou os desafios, né? São tipo conquista, mas, tipo, um pouco, é, os prêmios são muito bons, desafio. Então, é bom a gente dar uma olhadinha, ó, apostar o monstro pro nível 15, é, conquistar runas, né? Colocar setes, a gente vai fazendo aí também o passo a passo juntos, beleza? Ok, evoluiu pro nível 5, já pega esse prêmio aqui, que ajuda muito. Já pode abrir aqui com esse prêmio. Vamos abrir aqui mais a lojinha, que vai ajudar muito no início. Pega aqui, ó, já tá vindo os foodzinhos. Só compra monstros, duas estrelas, tá, gente? Não precisa esquentar a cabeça com o monstro, uma estrela aqui na lojinha, tá? Porque, ó, despega a mil, ajuda bastante também, tá? Beleza. Ok, pedidos. Opa, aceitamos. É nóis, Babi. Um beijo pra Babi. Mandou aqui solicitação pra gente, pra ajudar aí, evoluir a conta mais rápido, ok? Aqui tá tranquilo. Vamos tentar pegar a lápis agora. O nosso jogo aqui no início vai ser todo em volta da lápis, tá, gente? Aqui começa, vai dar um upgrade, a lápis dá um upgrade muito bom na conta, tá? E todo mundo ganha, não tem, tipo, não tem... Desculpa de não ter a lápis, tá? Todo mundo ganha no início, tá bom? Beleza. Aqui nós vamos colocar algumas runinhas nelas, tá? Beleza, mais uns tutoriais, ok? Vamos tentar colocar umas runinhas. Lembrando também, chat, que a galera do canal, É... Que você tem que tá com a... Nós estamos com a benção, então pode colocar qualquer runa nela por enquanto E depois a gente tira também, tá bom? Depois pode tirar porque não vai gastar nada, tá? Então pode ficar despreocupados Enquanto é isso. Beleza. Vamos aqui, coloquei umas runinhas nela ali, bem iniciante mesmo, só pra suprir alguns status, tá? Não precisa esquentar a cabeça também com sete de runas, tá? Não precisa... No início não precisa esquentar a cabeça e completar sete. Tenta colocar as melhores runas mesmo, ok? Vamos pro Ruinas Kabir. Porque a próxima missão aqui, ó, nós vamos ganhar um set completo. Esse set aqui com certeza vai pra lápis, tá bom? Beleza. Aqui, como nós já pegamos a lápis, então eu vou tirar a Elúcia, né? Que ela também vai ser food. E... Vai ser food, né? Vai ser monstro pra virar food pra outro monstro. Então vamos usar a lápis, começar a usar a lápis agora, beleza? Então tenta o máximo possível aí, ao decorrer do jogo, focar na lápis. É deixar ela seis estrelas, deixar ela full skill, tá? Que vai ajudar muito, tá? Ela é um dos principais monstros que... Pra você dar um up na conta, pra você progredir na conta, beleza? Tem muita gente, é... Mid-game e late-game que usa lápis até hoje. Eu mesmo, na minha conta, a mid-game eu uso ela até hoje. Até hoje. E nem todo monstro, tá? Nem todo monstro tem skill de líder, tá? É... E ela... E essa skill de líder vai ajudar muito no início. No início do jogo. Vai ajudar bastante, tá? Depois também, gente, não preocupa com runa. Que depois, quando você estiver fazendo aí... Quando nós estiver fazendo GB10, Ou GB... É... Gigante B7 ou B6, a gente vende... Você pode chegar e vender tudo. Todas as runas, uma estrela, duas estrelas. A partir do GB7, é... Você não vai usar mais runas, praticamente, não vai usar mais runas três estrelas, tá? Só quatro estrelas pra cima. No GB10, você só vai usar runas cinco estrelas pra cima. Então, você pode vender tudo. Tudo, praticamente. E não vai usar mais runas brancas e nem runas verdes, tá, gente? Tô gravando! Tô gravando! Bora começar! E... 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 E...